Oi Magno, boa noite pra você, boa noite a todos. Exatamente isso, Lázaro continua aterrorizando os moradores aqui da região de Cocalzinho de Goiás, mais precisamente no distrito de Edilândia. Agora há pouco nós tivemos a informação que ele entrou recentemente em uma outra chácara aqui próximo. Essa chácara é cercada por grotas, que são buracos, muitos deles cobertos por mata. E aí é muito simples de se esconder. E a informação é que o Lázaro pegou biscoitos, bolachas nesse local e fugiu. Essa chácara estava fechada justamente porque as pessoas aqui estão com bastante medo e algumas propriedades estão sendo deixadas, trancadas, enquanto as pessoas ficam na cidade. Então o Lázaro conseguiu arrombar e fugir com esses alimentos. Os policiais parece que estiveram por lá, mas segundo a moradora dessa chácara, uma pessoa da família, os policiais não procuraram nessas grotas. Hoje foram vários acontecimentos que tiveram aqui na região. De manhã, segundo informações extra-oficiais, não tivemos informações confirmadas pela polícia porque o pessoal saiu aqui da base onde estão todas as viaturas e nenhuma fonte oficial veio confirmar essas informações com a gente. Mas enfim, o que se fala aqui, sem confirmação, mas tudo indica que seja verdade, é que pela manhã um policial foi baleado acidentalmente, foi levado, transferido para o hospital em Goiânia e agora à tarde o Lázaro teria entrado em uma outra chácara, feito três pessoas reféns. Seria a mulher, uma criança e o marido. Levou-o para uma mata e aí chegou a colocá-los perto de uma grota também e cobriu com folhas. E aí o helicóptero da polícia passou por cima, ali por perto, não conseguiu visualizar. Uma pessoa pediu ajuda, os policiais foram a pé por meio ali da mata e aí o Lázaro, ao perceber a presença dos policiais, teria abandonado essa família, deixado que ele saísse e teria atirado em um dos policiais que se feriu no rosto. A gente, repito mais uma vez, essa informação, ela não tem confirmação, mas várias pessoas aqui da região procuraram a imprensa aqui no local onde nós estamos, relatando esse fato. Logo depois disso, vem a sequência que eu disse, o helicóptero do Corpo de Bombeiros já saiu levando esse policial para Anápolis. O fato é que a polícia continua a todo momento saindo aqui rapidamente com as viaturas, os bombeiros sobrevoaram bastante essa região hoje na parte da tarde, mas o Lázaro, mais uma vez, não foi encontrado. Reforçando, nós estamos noticiando isso durante todo o dia, já são sete dias de busca e a intenção dos policiais era vencê-lo pelo cansaço, porque ele estava sem alimentos. Mas agora, com essa última notícia de que ele conseguiu entrar nessa propriedade e pegar alimentos, pegar biscoitos, com certeza ele vai ter mais força e como conhece bem a região, vai ser fácil ainda dele continuar se escondendo. Vamos torcer para que a polícia tenha sucesso nessa caçada agora. Magno. Obrigado, Revana. Uma boa noite para você, um bom trabalho. Parabéns pelo que já fez até agora. A Revana está lá no meio do mato, não tem como confirmar certas informações, mas nós já demos aqui o policial, o sargento Areias, foi baleado de raspão por esse criminoso e já foi trazido, primeiramente, socorrido para Anápolis e depois para aqui, para Goiânia. Esse criminoso tem alguma certa facilidade, um dos fatores que o ajudam a escapar desse cerco policial é que ele conhece muito bem aquela região lá, porque ele costumava fazer caçadas, caçadas de animais, evidentemente, naquela região e por isso conhece cada buraco ali para se esconder. Mayara, nós temos imagens da última chácara em que ele teria estado, é isso? Vamos ver essa imagem, então. Ele teria roubado biscoitos e bolachas nessa chácara que estaria vazia, né? Não teria ninguém, os sacareiros não estavam no local no momento em que ele invadiu a propriedade. A chácara, a propriedade é exatamente essa que você está vendo agora. Você está vendo aí a imagem, são fotografias, né? Tem aí um utensílio d'água. Tem mais alguma imagem, não? Então é essa chácara também, lá na região de Cocalzinho, que ele teria invadido agora à tarde, ou agora à noite, para tentar comer alguma coisa, porque ele foge da polícia há sete dias, certamente, aí a mesa, né? Uma mesa lá da chácara, certamente ele tem dificuldade para comer, provavelmente já está fraca a essa altura.